Taís Persosa, Cris Flores e Zezé de Camargo e Luciano no Foras e Furos. Você chega na mulher e fala assim, você tá grado? Eu falo não. O ciúme separou o casal. Enfim, necessário. Mas ela não desistiu do seu grande amor. Te amo, volta pra mim agora. Joveca daqui, beija de lá, vai dar namoro e como uma deusa eu vou dançar pra você. Nesse sábado, 5 da tarde, o melhor do Brasil.